Uma lei estadual proposta pela Assembleia Legislativa garante um litro de leite por semana para alunos de baixa renda. O benefício é destinado a crianças devidamente matriculadas no ensino fundamental da rede pública de ensino e vale mesmo em períodos de recesso e férias escolares. Os alunos contemplados com o vale-leite serão selecionados por meio de critérios como indicadores socioeconômicos e cadastro único do governo federal. Legenda Adriana Zanotto